Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plus e sejam bem vindos aqui de volta a mais um vídeo da minha série de Far Cry 5 Gamers Hoje vamos tentar aqui nos concentrar um pouco nas missões principais que estão aqui no mapa Para podermos então despachar a zona da Faith, para podermos avançar para a próxima zona e quem sabe mais tarde Enfrentar então o Joseph Seed, o líder do culto e acabar com o culto de vez aqui no Condado de Hope Então Gamers, primeiro vamos aqui despachar estes gajos para ir buscar um dos nossos queridos tesouros Aquele está ali tão bem distraidinho na vida dele, nem sabe o que é que se vai passar e já foi Acho que lhe tirei o carapuço da cabeça Não, mas a faca, ou melhor, a flecha atravessou-lhe mesmo o crânio, credo, nem dá para agarrá-la Oh meu Deus, foi tanta força e tanta brutalidade que nem dá para agarrar a flecha Agora vamos despachar ali aquele, eu sei que o outro ali embaixo vai ver, mas eu não quero saber Então o tesouro está mesmo lá em cima, mesmo no topo da montanha, provavelmente em alguma mina ou coisa assim Mas a gente vai até lá, bora Boomer, vamos lá buscar o nosso tesouro, mais revistas de pontos Que eu preciso de pontos, pontos e habilidades que dá sempre muito jeito E acabámos de encontrar o tesouro, ele estava mesmo aqui escondido, a gente tem que procurá-lo Mas o mal é aqui as águias todas, só que por acaso só uma delas é que me atacou Temos o tesouro gamers, agora vamos então buscar um novo aliado Neste caso vamos buscar outro animal, e acho que é uma espécie de leopardo ou puma Eu penso que seja um puma, nós já temos o puma e depois talvez quando a gente for a outra área E ir buscar o urso e temos então o nosso pequeno exército de animais ao estilo Far Cry Primal Olá senhorita Mabel Não, vim do topo da montanha ali de cima Ok, mas eu vou ficar com ela, ela vai ser a minha gatinha e não a tua Ok, vamos ter que eliminar os inimigos para ajudar a Xuxu Xuxu, que raio de nome é que deram a uma felina daquelas Petiscos da Xuxu Anda Xuxu, olha o petisco Linda menina, leva a Xuxu para casa com os seus petiscos Ok, anda Xuxu, toma lá mais que xixa Anda, anda Xuxu Ih, já está Xuxu cá em casa, anda Xuxu, anda lá Agora tenho que proteger a casa da velha Oh, desgraçado, deixa lá o meu cão Ele está me mordendo Eu que podes dizer isso outra vez, ele vai desfazer todos, acredita É o próximo, só falta aquele Só isto Ok, isto foi super rápido Ou então fui eu que foi muito bom com o arco Das duas uma Diga-me aí gamers, isto foi super rápido Ou fui eu que foi muito bom com o arco Anda lá Xuxu E já está em casa Agora vamos lá falar com a velhadas Ver o que é que ela quer e se me vai dar a Xuxu Que é isso que eu quero Eu quero é que ela me dê a Xuxu para a minha equipa Está aí a Xuxu, está bem Deixa-me lá falar contigo Sinceramente, achei que não te veria de novo Oh, merda Por que você não fica com aquela gata maldita? Boa Gostei de não ter que ficar com ela Pá, oh, vá Não vejo o que eu estou a falar aqui, oh, desgraçado Ok, senhorita Mabel Fica lá aí uma bequinha Que eu já venho falar contigo outra vez Pronto, já pode ir Até mais Ok, obrigado Ah, que gatinha, concluído Olá Xuxu Como estás? Hã? Anda cá, deixa-me te fazer carinho Anda cá Anda cá já pá Linda Linda Ah, ela tem um olho de cada cor Ah, Xuxu é tão fofo Ok E aqui está mais uma pessoa com quem eu queria falar Para a gente avançar na história Não me perguntei quem és, mas está bem Agradeço por ajudar a recuperar minha marina Mas estou com um problema, meu anjo Aqueles Edenettes de merda roubaram meu helicóptero Tulipa É o helicóptero mais rápido em todo esse lado de Montana Sério? Vamos ter um helicóptero novo? Oh, boa Ficou pra mim no divórcio de maneira justa Aquele pau mole que roubou meu helicóptero Pintou naquele tom de maionese horroroso dos Edenettes Então só vai dar pra encontrar identificando o piloto E quem é o piloto? Deve ser fácil achá-lo Os outros helicópteros da área são todos pilotados por mulheres Sério? A gente costumava voar juntas nos finais de semana Mas nossa amizade foi pro brejo Quando aquelas vadias entraram pro portão do Eden Então não ligo se você acidentalmente meter bala naquelas traíras Ok, não há problema Que tal, meu anjo? Você me ajuda e eu e a Tulipa ficamos inteiramente à sua disposição Ok, ok Se eu posso ficar com a Tulipa eu faço isso por ti, mulher Ah, então temos que encontrar o piloto num destes três locais Pode estar neste primeiro O que seria excelente se ele tivesse por acaso Ou nos outros dois Que mais provável é que ele esteja naquele ali que é o mais alto Ou então no que está mais longe, não sei Mas vamos descobrir Temos que primeiro vasculhar a área para encontrá-lo E há o piloto a uma mulher Por isso não vai ser ela a pessoa de interesse Mas temos que a matar Por isso... Já foi Não, não viste nada E já estou a ver o nosso próximo objetivo Por isso vamos mandar o helicóptero ter com eles Eu espero mesmo que o helicóptero vá lá ter Ah, foi um bocadinho ao lado Quase, quase, quase Mas... Oh, creio Já deve dar para entender que estamos na área Então chegamos ao último ponto Nós temos que localizar o helicóptero da gaja A partir daqui de cima O que não deve ser muito difícil Afinal de contas é um helicóptero, não é? Tentar o helicóptero não deve ser muito... Lá está ele Aí, arranca a rola daquele filho da puta Ele é vir para ali E traz a tulipinha para casa Não machuque, meu querido encóstolo Ai, a tulipinha Ok, então é esperar que ele pause para matar o piloto Eu provavelmente consigo matá-los daqui com a sniper Só que não sei se irei ter ângulo para o piloto Aquele gajo ali, pelo menos se eu tivesse que disparar, ele já era Daqui já tenho ângulo para ele E acho que mais ninguém arranca com o helicóptero E como é que tu sobreviveste um tiro de sniper? Pronto, já não sobreviveste E acho que, ia dizer, acho que ele não arranca Mais ninguém vai arrancar com o helicóptero a não ser ele Pronto, agora é só a gente assumir o controle do helicóptero E levar até à gaja Já enganei-me, não era aqui para voar Então já entregámos o helicóptero Agora podemos falar com ela à vontade Você chegou bem a tempo de toda a diversão E ainda trouxe minha tulipa de volta inteirinha Bom, sempre honro a minha palavra Então, se quiser uma piloto Que pode capar um esquilo a 50 pés de altitude Sou a garota para você Ok, obrigado Por quê? Eu adoro assistir Nada melhor que ver aquela bundinha Na postura do cachorro olhando para baixo Enfim, obrigada de novo, anjo Te devo uma Tudo bem, menina? Sem nada Olá, meus amigos Céus amigáveis, concluído E estamos quase perto de dominar a área da Fate E depois enfrentar a Fate Não deve haver muito mais coisas Para fazer, a não ser eliminar Ah, este aqui é o Xander O gajo do Yoga Podemos conversar? Ok, deixa lá ver então essa bundinha Nada de especial Nada de especial Já vi melhor Ok, o que é que temos para aqui? Nada de especial Também é só munições Ok, agora eu acho que não vou falhar Vamos apontar como deve ser E vamos sair do Do aviãozinho Ah, falhei! Encontramos ali o portão do Evan Já que estamos aqui Porque não fazer uma visita, não é game? Mas já que estamos aqui, porque não? E estamos mesmo perto, quase, quase perto De poder enfrentar a Fate Acho eu que vamos enfrentar Se for como o John Seed A gente acaba por enfrentá-la Então depois de encontrar o comboio de barcos Posso destruí-los? Eu espero bem que sim Que eles parecem mesmo ali à frente Vamos abaixar aquele helicóptero e ver o que é que é para fazer Deixem-me destruí-los A parte boa que o Farcurai tem para mim É que eu posso destruir basicamente tudo Beleza, quando achar os barcos Vai atrás deles Eles vão levar você até o estoque principal Só isso? Simplesmente não entendo o que todos veem na Fate Tá, ela é jovem, gostosa e maluca Mas ficou para correr atrás Não é melhor o prêmio ter qualidade comprovada? Não! Não chega ela a ser bonita, gostosa e maluca Basta ter peito para os homens caírem nela Oh mulher! Cuidado do assim! E há destruir os recipientes Ok, isso é fácil de fazer Eles vão se arrepender de terem nos conhecido Ah, se é para destruir Eu não me importo Agora para ouvir esta gente É que... Prontos Já, eu acho que vou ter que ir lá abaixo Oh creme, não era bem isto que eu queria fazer Quando disse que eu queria ir lá abaixo Ah, que não é que eu queria? Era aterrar Sim, queria mas Não é o facto de deixarem É o facto de não conseguirem Aí é que é diferente Não é que eles queiram deixar Eles simplesmente não conseguem Ah, já viste? Eu destruí tudo Ah, peraí, eu vejo a pessoa daqui, cara Guerreiros ecológicos concluído Então posso ir embora daqui, certo? E acho que já podemos ir enfrentar oficialmente a Faith Assim que receber a missão Porque a área dela já é toda minha Ok, para estar assim é porque eu vou ser raptada Exatamente, só podia ser E acho que recebemos então a última missão para enfrentar a Faith Não entendo Não entendo Achou que poderia continuar fazendo o que quisesse sem consequências? Eu fui razoável, fui justa Mas você é tão egoísta Você forçou alguém que não queria mesmo ir E só para você ser o que? Heroína? Acho que são ciúmes Você sabe o que significa ubres? Arrogância perante os deuses Os gregos a viam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis Que buscava a retaliação Se eu vencer essa mão, você vai usar um bóton Tá fechado? Straight flush Se a violência é a única língua que você fala Então falarei a sua língua E quando o sangue deles estiver na sua mão Quando o sangue deles estiver em sua mão Veremos quão heróica será Veremos quão heróica se sentirá O que está fazendo? Vocês devem ter dado injeção ao homem Desculpa ter que fazer isso Desculpa fazer isso Queria que tivesse outro jeito Queria que tivesse outro jeito Mas você escolheu a senha Mas você escolheu Quem abriu as portas? A porta do patrocinador Estou a merda Eles entraram Eu te falei Que não queria sair Finalmente o homem fez alguma coisa de jeito Os internetes tomaram a sala de controle Recruta alguém Estamos sob ataque Não Não deixa passar Ao menos deixa-nos sempre perto da prisão Que é uma coisa boa É sempre fácil lá chegar Quando ela nos larga Pegaram um xerife Porra Pegaram um alvo Recruta onde você está? Vou chegar mulher Vocês tem um mini exército aí E precisam de mim A sério A sério Sou assim tão miseráveis Que precisam de mim para tudo Até andei para trás Ok vamos lá conquistar esta porra Espero que seja perto Recruta Tomei-me levar Este sniper Do gajo está aqui Que está no mundo Cala a boca Com licença Faça favor de entrar Sossegado Olá Morre Então agora tenho que encontrar uma maneira Para entrar Eu penso que seja por cima Que eu já dei aqui a volta a isto tudo E não há Perrigorosamente nenhuma maneira de entrar Por isso É por cima Sem dúvida Cala a boca Ninguém te quer ouvir E já foste Você tenta nos manter fora daqui Ou falar com ela Ou falar com ela pelo menos Alguma coisa aconteceu com o Virgil e o delegado E aí tudo foi pelo ralo Eles pegaram o xerife Recruta Pegaram todo mundo Todo mundo não Vocês três estão aqui vives O portão está trancado Algum daqueles putos tem a chave Depressa Tem calma mulher Credo Eu tive que andar aqui À procura dela Antes está solto E agora O que é que vais para aí dizer O que é que vais para aí faladrar Ah não 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 Vai Vai Vamos Pressiona aqui Vamos 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 Não Piegues Não Isso é o que ela faz Consome Destrói Encontre ela Mate ela Não Não Deixe ela ser safadista Essa é a ideia Agora temos que confrontar a Faith É a última parte A lição Confronte a Faith Quando isso acabar Todos nós ficaremos juntos da bênção Onde é que tu estás Que eu dou-te a bênção Eu faço-te rezar o Pai Nosso Você viu o que podemos fazer Vem até mim E mostrei Eu quero ir até ti Claro que não Deixa-me só equipar a minha caçadeira Que eu mostro o que é que fiz ao teu irmão Só que esta é uma caçadeira de duplo cano A outra era uma caçadeira normal Por isso anda cá E mostro o que é que eu fiz Ok isto foi estranho Se me deres direitos de autor Eu dou cabo de ti Oh meu Deus Eu canto lindamente Eu sei que Mas não precisam dizer Que é a pior A pior A atuação Que vocês alguma vez ouviram O xerife te impediu De trilhar o caminho Mas agora ele entende o propósito Eu já vou saber Você juntará a nossa família no Eden Eu é que vou mandar para o Eden E se você tentar impedir Em graça meus pecados Reliça-me Seu xerife era um muro Um muro entre você e o pai Um muro que escondia a verdade dele e de você Anda lá podes tentar derrubar a alva Eu dou cabo dos torres de zombis E primeiro E vou andar cá para ti Ok vais só ficar a fazer isso A mandar coisinhas contra mim E ainda me dás munições Tu és mesmo querido A sério Onde é que tu foste? Anda cá Eu só quero falar contigo Vai lá Ok eu acho que já sei qual é que ela é Eu acho que ela é aquela que tem as flores À volta dela Exatamente Estás quase feito Tu consegues Anda lá Você ataca Mas não pode destruir o que ele criou Olha lá Booper morre Que graça Sim Você não entende Não sabe o que está fazendo Sabe Tipo O Joseph acha que é o nosso salvador Mas é você quem decidirá o que acontece Você foi o início E será o fim Não tinha como ser diferente disso Você caminhará Você resgatará o seu xerife Você será A heroína E depois Você escolherá E se você não escutar Ele Ele estará certo Ah se nem falar A planta Que é para poder sair desse mundo perverso E ir buscar o velho Trilho o caminho Missão da história Aqui deve ser quando eu vou buscar o velho Quase que aposto O portão da faith Ah o portão da faith É no local que eles chamam a bênção Ou seja lá num mundo estranho Com o que desejo de drogas Sei lá Tipo o mundo das alucinações Basicamente foi onde eu a matai No mundo das alucinações Oh caralho Onde é que está o xerife Cala Tommy Ninguém te mandou cantar Dedica-te só a ouvir música e não a cantar música Não tenho muito tempo Recruta A bênção Você precisa de tê-la Precisa se apressar Vai morrer também Oh boa vai se enforcar São desperdício de corda Deixa antes que eu use a caçadeira em ti É melhor Vais desperdiçar essa corda tão boa E tu vais ficar a ver A sério Precisa de se apressar Recruta Ok então tenho que me apressar Antes que o homem sem forco Ok vamos lá procurar a bênção Claro que vai haver inimigos Muito, muitos inimigos Oh inimigos com snipers O que foi engraçado Uma desligada E ninguém foi capaz de matar-me A sério Eu estava parado Vocês nem mesmo assim me conseguem assaltar Oh lá vem outro gajo Ok Aqueles já me conseguem assaltar Aqueles têm ângulo para mim Oh não Eu não quero morrer Eu não quero morrer Que graças E foi por tão pouco E já só falta uma válvula Eles andam aqui Mas ninguém me veio a desligar as válvulas Ok não Deixe-me ver E já está todas desligadas Tenho a produção de bênção Oh tenho que matar isto tudo primeiro Ah seja como for Eu vou matar Ok tenho que destruir as bombas centrais Vamos mandar a dinamites Mas já foi Não não foi A sério Eu mandei uma dinamite na trombo E não foi Ok espera lá aí Espera aí Que eu não quero morrer Por isso Finalmente Acho eu Ainda nem sei ao certo Se já estou a sair do bunker ou não Credo não Aparentemente não Agora que eu ia assaltar O jogo não me deixou assaltar Só para dar uma cutscene A sério Ao menos podia-se ver a cutscene Enquanto eu ia no ar E tal Com o meu wingsuit Não Mas ao menos já demos cabo da Fate Gamers Fate está a despachada Ainda cá estás Você está um bagaço Estou me sentindo mal também Precisa de ajuda Precisa de ajuda para entrar? Não não Eu consigo Eu acho que ele precisa de ajuda para sair Não achei que fosse conseguir Você salvou muita gente hoje recruta Eu salvo muita gente todos os dias Aí Me ajuda aqui Melhor eu ir Sabe teve um momento Pouco antes de você chegar Eu tinha perdido as esperanças Mas não vi a saída Mas você tomou a frente E muitos morreram Mas todos aqui Todos nós Estamos vivos por sua causa Já eu sei E eu estou orgulhoso Sabes que isso não significa nada para mim Agora acho o maldito do Joseph Sid Entregue-o à justiça Vamos acabar com ele Acho que vou acabar com ele É uma ordem Já não me chamas de recrute? Menos mal Um selo foi aberto Minha Fave Minha Fave Ela não foi a primeira a carregar esse nome Mas foi a mais devota Estava como muitos de vocês Quando veio até mim Quebrada Perdida Eu pus minha fé dentro dela E o que fizeste mais dentro dela? Ela se tornou angelical Perfeita E esses pecadores a tomaram da gente A Fave É o que nos mantém unidos Sem ela Estamos perdidos Então não podemos Perder a fé E quem tentar Vai nos prejudicar Vai sofrer Meu Jesus Você conseguiu A Fave Já era O Ren Bennet Está livre E com o John na cova A resto do Jacob Ele está entrecheirado no norte Vai nessa gente Esse é o meu objetivo Mas gamers Eu vou ficar por aqui Neste vídeo De Far Cry 5 Acho que temos aqui um bom vídeo Já estou a gravar por volta De 3 horas e meia Por isso é editar E pôr aqui no Youtube Para vocês gamers Eu espero que vocês gostem Digam nos comentários O que é que acharam do episódio O que é que estão a achar A sério Eu gostava muito de saber Gamers A sério que sim Muito obrigado a todos Por terem assistido Vejo-vos a todos No próximo vídeo E gamers Continuem a jogar Vamos lá Vamos lá Vamos lá